vip e fire fala vip e fire ai meu bracinho cara tomei a vacina do covid a primeira dose ontem eu fui dormir com febre reação e tudo aqueles pinotes doidos né mas o importante é que eu tô aqui para começar a nossa lesson 18 e como sempre você sabe que as lessons pares é onde você vai praticar tudo que você já aprendeu nas lessons anteriores ou seja o que você aprendeu na 17 agora ó vai colocar na prática amigo espero que você já tenha acabado o memorize da lesson 17 e de todas as anteriores também né pra gente começar com força total aqui beleza então vamos lá o exercício que a gente vai fazer se chama use your vocabulary e é por isso que nós vamos usar o seu vocabulário as palavras que você já aprendeu então ó eu tenho uma conversa aqui e essa conversa acontece entre a e b e se que são o nome das pessoas que eu dei aqui ficticiamente tá bom então ó ei falou assim vem like to read books ou seja eles gostam de ler livros aí o b mandou assim ó ai não vem like to read books ou seja fazer eu sei que eles gostam de ler livros fala uma coisa que eu não saiba ainda né beleza e aí o se a última pessoa da nossa conversa tá falando assim em my opinion they don't like to read books ou seja na minha opinião eles não gostam de ler livros beleza show agora claro que fazer essa leitura é muito simples isso aí você já tirou ó de letra tá easy peasy tá molezinho tá agora eu quero que nós tiramos algumas coisas a gente vai modificar aqui eu não quero mais books vai tirar books você viu que tem esses espacinhos aqui na lateral tá vendo seis espacinhos aqui ó tudo bonitinho ó ó show então esses espaços aqui gente eles serão completos completados serão preenchidos preenchidos é bom eles serão preenchidos com as possíveis mudanças por exemplo they like to read books que eu posso colocar no lugar de books já sei they like to read aqui ó quer ver magazines magazines é uma boa né ou eu poderia colocar they like to read vixi que mais deu um branquinho aqui só que você não pode ter branco não para você vai ficar aí seis possibilidades de troca vp é fire então ó ative o modo criativo tá e preencha com seis troquinhas e aí a gente vai brincar com isso aí falando oh they like to read magazines I know they like to read magazines in my opinion they don't like to read magazines ok esse é um exercício de modulação ou seja a gente vai trocar aqui estimular nossa criatividade e logo após praticar a oralidade beleza então vp é fire ó exercício curtinho fácil de colocar em prática você faz ele aí na fé vai bonito 100% porque eu já vou gravar o próximo aqui ó que tá aqui embaixo então vamos nessa depois ó não vai esquecer de avaliar essa aula e deixa as nossas estrelinhas como foi esse conteúdo é um exercício legal exercício que você gosta de você não gosta fala aí deixa o feedback na área de comentários e vai ser sucesso beleza show have a great one vp of fire see you in a while crocodile